E aí pessoal ligado na JustGamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de glitches e bugs do jogo GTA 4 E dessa vez aqui galera vai ser um bug de correr por baixo aqui das águas E vocês vão ver mais ou menos como é que é Então beleza, a primeira coisa que vocês tem que fazer é vir aqui nessa área Aqui onde eu tô, tá vendo? Bem nesse meizinho aqui Isso aqui são dois túneis subterrâneos Tipo não dá pra você passar aqui por baixo Você tem que vir por cima Então o macete que eu fiz é aqui ó Macete não né, o que eu fiz foi pegar um helicóptero aqui nessa área E voar até aqui Então tá vendo? Bem aqui Nesse local, é tranquilo de chegar O helicóptero tem aqui atrás de mim, ó Eu peguei ele Então vocês vêm aqui, aí nesse cantinho Vocês vêm correndo E vão indo Até chegar naquele poste ali, ó Sem ser o último, né? O penúltimo poste Esse aqui Chegando aqui vocês podem pular Opa, não morre não, Nico Aí tá vendo essa brechinha aqui no meio dessas duas rochas aqui galera? Tá vendo? O poste tá ali em cima Tem uma brechinha aqui Entre essas duas rochas O que vocês vão ter que precisar de fazer é só chegar aqui na frente E ir andando, ó Beleza, caí já Só andar E agora eu tô aqui debaixo d'água Rolei Pronto aí, tamo correndo debaixo d'água Dá pra ver ter os barcos ali, ó Tem um porém galera Só dá pra gente correr nessa região assim Não sei de que cor que vai tá aí no seu No caso no meio aqui tá Um marrom escuro Quase preto, né? Então só dá pra vocês correrem nessa parte Você pode pular Fazer um monte de coisa Que senão vão morrer Só que se vocês forem ali Pra aquela parte De areia Tá vendo aqui embaixo? Ó, vamos voltar a câmera aqui pra baixo Essa parte aqui de areia Se vocês pularem ali Vocês vão Teleportar lá pro túnel Onde eu falei Um dos túneis Um dos túneis subterrâneos lá E Já era, né? Vai ter que fazer esse glitch de novo Então quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, a areia aqui Vou pular pra ela Pronto, eu vou começar a afundar E agora Misteriosamente Uff Dentro do túnel Viu? Então é isso galera Se você gostou Deixa o gostei aí embaixo Se você puder também divulgue o vídeo Pra seus amigos Compartilhe nas redes sociais E se você não for inscrito E quiser se inscrever Fique à vontade O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais E até mais